Salve, salve família, como vocês estão? Espero que bem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um incrível game de PC que finalmente ganha a sua versão pra mobile. Tô falando do game Horror Browling, galera. É um game muito interessante, de muito sucesso nos PCs. Vocês já devam ter ouvido falar, caso não o conheçam. É um multiplayer onde você tem que enfrentar outros players, basicamente fugir e matar outros players, como funciona a maioria dos multiplays. Mas é bem interessante, tem alguns modos legais. O game realmente tem uma mecânica gameplay interessante. Sem falar que seus gráficos também bem bonitos e meio cartunizados. Sem falar que tá pesando apenas 260 MB. O game ainda não chegou oficial na nossa loja, mas ele chega em beta. O game está em beta pra mobile. Finalmente chegou essa versão tão esperada pra mobile desse game, né? Os fãs de Horror Browling sabem o que eu estou falando. E a gente vai poder estar conferindo essa beta aqui no vídeo de hoje. Saber como que tá a pegada do game, jogar uma partida. Lembrando que eu não entrei no game, meu primeiro contato com o jogo. Então vamos conhecer juntos, a partir de agora aqui, finalmente a versão mobile de Horror Browling. Juntos, a partir de agora, aqui no canal. Beleza, galera? Então estamos no menu inicial. Aqui nessa configuração a gente não tem muito o que mexer. Áudio, som. Temos mais aqui gráficos. A gente pode estar melhorando aqui a qualidade dos gráficos. E essa aqui é a mesma coisa. Pode ficar assim mesmo. Beleza. Então os gráficos são muito bonitos. Vamos escolher uma caracterização de personagem. Vamos escolher, ó. Tem o Charlie, tem a Rebecca, que são personagens icônicos e muito conhecidos. William. Tem a Sister, galera. A Sister, é bem interessante, a gente não pode escolher ela, não que é a... Vamos mostrar pra vocês como a gente consegue lá. Calma aí, eu não escolhi o personagem, certo? Eu vou escolher o Charlie. Certo. Olha o Charlie que legal, velho. Vou jogar com o Charlie, vamos. A gente fica pra iniciar, lembrando que é um multiplayer, como já falei. E a gente fica esperando carregar, né? O jogo possui até 16 jogadores na mesma tela. Aparece o número de jogadores vivos. Vamos lá, galera. Vamos conhecer o jogo. Vamos ver como é que está a pegada da versão mobile do jogo. Lembrando que o link vai estar pra vocês pela download. Diretamente do site oficial do jogo, tá? Então vocês podem baixar diretamente de lá de boa. E poder estar testando também. E você que é muito fã, finalmente, aproveitem. Porque chegou a versão mobile desse lindo jogo. Incrível jogo de PC que chegou a sua versão pra mobile. Tá bem parecido, realmente tá bem. As versões de PC pra mobile vêm chegando realmente muito semelhantes. Tem tido um intercâmbio legal. Muitos jogos de PC vêm chegando pra mobile. Isso é bem interessante. Tá levando um tempinho até encontrar os 16 jogadores. Demorando um pouquinho mais. Vamos lá. Carregou. Vamos jogar. Vamos lá. Tá carregando aqui. Até que foi. 16 jogadores. Vamos lá. Vamos conhecer o jogo. Como eu falei com vocês no meu primeiro contato, tá galera? Eu não entrei no jogo. Não havia entrado no jogo ainda. Acho que essa beta é bem recente. Se não me engano tem um dia por aí. Um dia e meio. Por aí. Que saiu. Vamos lá, Charlie. Olha aí o gordinho na mochila. Vamos nós. Vamos nós. Estamos ali com a nossa... A movimentação dele é bem rápida. A gente pode abaixar. E bater ali normal. Pode ter um baú, velho. Aí como é que eu pego esse baú ali? Ah, tem acesso aqui, mano. Ali. Tá vendo aquele desenho da freira ali em cima? Ali de uma freira. Com um zero de quatro. Ali são cristais. Que se a gente... Mano, tem um cara ali. Deixa eu abaixar. Já me viu, mano. Aí ele tá ali pegando, mano. Ele nem me viu. Vou lá bater nele. Se a gente vai com arma, ferrou. Droga. A gente tá com arma também não, mano. Deixa eu ver. Ele tá fugindo. Ele tá com a tiradeira. Vai morrer, mano. Vai morrer com a tiradeira. Pra cima de mim. Vai morrer. Tá, mano. Tá paradão, velho. Abandonaram o jogo. O que aconteceu? Bugou? Matei. Assim mesmo. Eu não quero saber. Ó, peguei a arma. Matei uma armazinha. Tá com 12 tiras. Aqui é melhor do que nada, né? Ah, não. Peguei a tiradeira dele. Não. Não quero tiradeira não. Esse aí tava com arma. Ou é um bug? Ou é um bot, né? Mas eu peguei um cristal. A gente tá juntando quatro cristais. A gente nos torna, né? A freira. E aí a gente tem essa espécie de imunidade. Fica meio que... É... É invulnerável, mano. Ah, papai. Foge não. Olha ali o outro. Ele me escondeu, né, mano? Toma. Toma. Acertei. Droga. Ele me acertou também, mano. Vamos ver que vai acertar mais quem. Caraca, eu vou morrer. Caraca, mano. A jogabilidade dele ficou difícil, velho. Vamos sair. Apesar que a gente morreu, vamos estar escolhendo aqui agora a Rebeca. Vai. Vamos jogar com a Rebeca. Beleza. Ela é a cara do William, né? O William. É isso. Parece. Vamos lá. Tá vindo bem, mas aí minha munição também acabou. E ele veio pra cima. Ficou difícil. Vamos lá. Tá carregando aqui. Até que completou rápido o time, né, galera? Vamos lá. Começamos ali embaixo, ali. Lembrando que a gente pode entrar... Ah, não. Começou com o bastão também. A gente pode ir adentro, tá? Do castelo, tá, galera? Porque eu tinha que pegar logo uma arma, né? Eu sinto... Ó, tem uma arma ali. Eu sinto a falta de um mapa, velho. Eu sempre falo que jogo multiplayer tem que ter um mapa pra gente poder se localizar melhor, né? Ali, mano, tem um cara bem lá. Ó, 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 ó. Ó. Tem 14 vivos. Mais uma armazinha. Lembrando que pegando quatro cristais, como eu falei, a gente nos transforma na feira, né? Aí a gente fica... Aí a gente fica mesmo quase vulnerável, velho. Deixa eu tentar ir mais agora aqui na maciota, né, mano? Porque eu me dei mal ali com o carinho ali no início. Ah, eu tô com 18 tiros dessa arma aqui. Essa arma é boa, velho. Ó, tem mais... Tem bastante coisinhas espalhadas aqui. Aquilo ali, pedra, velho. A gente agacha. Agachar a gente vai bem devagar. Ó, só tem 10 jogadores agora comigo. Vou entrar no... Vou entrar no castelo, velho. Sete, então, mano. Bem poucos jogadores, mano. O problema é se alguém já tiver... Conseguido os cristais e já ter se transformado na feira. Aí vai dar ruim, né, velho? Ó, sete jogadores. Tô meio que escondido. O jogo é muito sensível, velho. É, agora tem menos jogadores, então, assim... Ah, rapaz, o que é isso aqui, mano? Senti um negócio estranho ali, velho. É eu, hein? Tá ficando meio medonho. Mano, tem um aqui. A minha tela tá meio que se fechando, velho. Aqui, o que é? Tá acontecendo, velho? Matei um. Pronto. Agora, calma aí. Tem quatro. Peguei umas armas aqui. Peguei 12 e tudo mais. Não, não. Eu deixei a minha arma aqui boa. Não, não. Eu quero a minha arma, mano. Ah, morri. Droga, mano. Ah, vou morrer pro cara com uma arminha boa. Vou morrer no final, velho. Caraca, foi na ânsia de trocar a arma, mano, que eu morri, velho. Na hora da ânsia de trocar a arma. Ó, eu matei o cara, né? Fiquei ele rodeando ali. Aparentemente, galera, só tem um mapa local, né? Nessa beta, que é essa mansão aqui. Sendo que a gente pode ter acesso à parte externa, né? E a parte interna do local, ó. E agora a gente pode estar... Pode estar saindo aqui, ó. Finalizando o jogo, a gente quase jogou. Vamos tentar aqui, ó. Vamos iniciar outra partida aqui. Eu curti a parte... Eu creio que essa beta, eu acho que só esse mapa está presente. Porque todas as partidas, até as gameplays que eu vi, Elas são no mesmo mapa. Tá. Preciso só encontrar uma arma. Que eu não tenho. Aí eu vi uma arma. Depois eu penso em... Aqui em cima, galera, são gestuais, tá? A gente aperta aqui, ó. Faz um gestozinho na tela, no outro player, enfim. Ó. Ali tem duas players ali se acabando ali, velho. Ih, já estão com armas, velho. O que eu mato ele daqui? Ah, agora vai vir todo mundo em cima de mim. Eu acho que eu matei. Ah, matei. Mas agora eu estou vindo atrás de mim aqui, ó. O bom que quando eles se pegam... Morre feliz. Estou sem arma. Vou para cima dele agora. Nós dois. Sem munição. Manda a mão. Morri, velho. Vou tentar ir para a trocação com o cara aqui. Ainda consegui... Tentei para a trocação com o cara aqui. Acabei morrendo, velho. Então vamos sair. Para estar finalizando o vídeo com vocês aqui. Galera, curti bastante. Realmente é um game que tem uma gameplay muito interessante, com bastante plays. Bem divertido. Gráficos realmente muito bonitos. E para todos vocês que são fãs do game, realmente está aí a versão beta do jogo. Para vocês estarem conferindo, poderem baixar e jogar assim como eu. O jogo está bem leve, está bem sensível, bem simples. O modo de jogo ali, para você poder estar jogando com os amigos ali à vontade. O multiplayer bem interessante. Mistura horror. Um armas, digamos, um pouco mais leves ao visual assim. E está bem interessante, ao meu ver. Não sou um expert em games de multiplayer. Não me aprofundei no jogo. Intensamente vou mostrar um pouquinho da gameplay vocês, do jogo e do que eu achei inicialmente do game. E as minhas impressões iniciais foram essas. O game divertido, leve, com gráficos bonitos. Realmente se você jogar bastante tempo você vai se divertir muito. Porque acaba sendo até engraçado você tentar sobreviver nesse jogo. Queria ter a experiência de ter me tornado uma freira. Não consegui. Mas ainda assim valeu a experiência. Curti a gameplay e curti o jogo. Bem leve aliás. Então, quero eu que todos os fãs do game vão se jogar e se identificar muito com a versão de PC. Inicialmente ela se parece bastante com a versão de PC. Todos os personagens bem característicos, conhecidos. O sistema de gameplay, o sistema de layout. Tudo realmente parece bastante com a versão de PC. Mas é lógico que tudo inicialmente. Vocês que jogam a versão de PC mais tempo. Vocês podem, se vocês jogarem essa. Vocês vão poder definir bem mais do que eu. Realmente as semelhanças. Mas está aí para vocês finalmente conferirem a versão de Horror Brawl. Que chegou para a mobile em versão beta. Obrigado por assistirem. Link na descrição. Fiquem com Deus. Fui galera.